Perigos, mistérios, lendas, até o final do século XV, isso era tudo o que existia para os europeus no além-mar. Navegar os oceanos era arriscado e caro. A grande fonte de riqueza, o que seria o equivalente ao petróleo de hoje, eram as especiarias do Oriente. O cravo, a canela, o gengibre, a pimenta. Elas melhoravam tanto a qualidade e o sabor dos alimentos. Que eram valorizadíssimos na Europa. Havia também a ideia de que a riqueza estava associada à expansão territorial. E, portanto, as potências daquela época eram aquelas que conseguiam reunir recursos financeiros, humanos e materiais para a atividade de conquista. O centro do comércio era o Mediterrâneo, dominado por comerciantes genoveses e venezianos. Com eles, Portugal, Espanha e Inglaterra não conseguiam competir. Para chegar às Índias, teriam de buscar uma rota pelo Atlântico. Os portugueses foram os primeiros países, nações europeias, a criar um Estado nacional. Cobrando tributos, puderam investir na criação da grande inovação da época, a caravela. Leve, veloz e ágil, era capaz de mudar de curso e dominar as marés. Com ela, os portugueses exploraram a costa oeste da África. A Espanha também foi centralizada e tentava chegar às Índias pelo Atlântico. Enviou à aventura o genovês Cristóvão Colombo, que encontrou terras. Mas não eram as Índias, nem tinham especiarias. Sem imaginar que havia ali um continente, com um tratado de Tordesilhas, portugueses e espanhóis repartiram as águas e, quem sabe, terras. A base do tratado era uma linha longitudinal, um meridiano, que passasse a 370 léguas oeste de Cabo Verde. Coisa que ninguém sabia onde era. Ele foi feito num tempo em que não se conhecia a longitude. Colombo e outros navegadores exploravam a América Central. E quem primeiro chegou às Índias foi o português Vasco da Gama. O caminho estava aberto, mas não era fácil. Na viagem do Vasco da Gama, metade da tripulação, mais da metade, pereceu. Em alto mar, em escorbuto, doenças e fome e naufrágios. Mas os navios que voltaram trouxeram uma carga, cujo valor era estimado em 6 mil vezes. O investimento inicial dos investidores. Cada viagem para as Índias tinha lucros extraordinários. A cada frota que saía, por exemplo, de Lisboa, se fazia um acordo com o rei. E uma parte da carga era distribuída aos que sobrevivessem na aventura. Nesse período, Portugal está realmente interessado no comércio das especiarias no Extremo Oriente. E por isso, a expedição de Cabral ao Brasil tinha como destino final as Índias. Há até quem diga que chegou à Bahia acidentalmente. Há uma longa discussão sobre quem foi o primeiro a estar aqui. Há quase certo que esse litoral já tinha sido batido antes. Descoberta, em 1500, não queria dizer ser o primeiro a chegar. Queria ser reconhecimento dos direitos jurídicos e posse daquele lugar. Nas terras que acreditava que fosse uma ilha, Cabral mandou rezar uma missa e logo partiu para as Índias, em busca de especiarias. A Espanha explorou a América Central. E patrocinou a primeira volta ao mundo da história, que Fernão de Magalhães finalmente completou em três anos. Portugal continuou investindo no comércio no litoral africano e asiático. Já na América, os poucos portugueses só avançavam com a ajuda dos indígenas. A economia no Brasil funcionou onde havia tupi. Onde não havia tupi, portugueses não entravam. Onde havia tupi, andava todo mundo e era Brasil. E os tupi, em aliança com Portugal, começaram a ampliar o seu poder militar e dominar os intervalos desse território. Que as alianças entre nativos, entre tupi e portugueses geraram mercadorias. A primeira delas, mais conhecida, é o pau-Brasil. Passou a ter mercado na Europa. É quando Portugal realmente começa a ter algum interesse econômico nos seus territórios americanos. E no Brasil não havia até então espécies de interesse comercial. Os portugueses exploraram o pau-Brasil quase até a extinção. Em busca de outro produto rentável, Portugal repartiu o território em capitanias hereditárias recebidas por portugueses sem muito entusiasmo. Na Europa, o que dava água na boca era uma doce novidade, o açúcar. Em poucos anos, haviam imensas plantações de cana nas capitanias de Pernambuco e São Vicente. O Brasil entra no segundo ciclo econômico, que é o do açúcar, da cana de açúcar. O primeiro negócio que veio no Brasil, que começou, foram os engenhos de açúcar, que na época chegou até a ser o ouro branco. No período colonial, o Brasil, na verdade, responde aquilo que é o projeto de Portugal, não o projeto de Brasil. E por isso, a forma como se produziu o açúcar no Brasil, uma plantation, quer dizer, uma monocultura voltada para exportação, com trabalho escravo, era, na verdade, a melhor forma que Portugal encontrou para ter rendas elevadas do açúcar, do produto que seria exportado. Portugal não tinha gente para ocupar o Brasil, então começa a importar quantidades fenomenais de escravos da África para se responsabilizar pelo cultivo das lavouras de cana de açúcar no Brasil. O escravo africano era mais adaptável, o escravo hino sempre podia ir para o mato e ia ser difícil caçar lá. Na África, era comum povos vencedores escravizarem os vencidos. E europeus passaram a vendê-los nas Américas, impulsionando a produção do açúcar brasileiro. O açúcar chegou a ser a principal commodity do comércio mundial. Na virada do século XVII, alguma coisa como 5% da receita total do Império Português já vinha do Brasil. Aí sim o Brasil ganha uma importância econômica que não havia tido durante o século XVI. Com os latifúndios, surgiram outras atividades econômicas e um mercado interno. A pecuária começou a se desenvolver fortemente pelo interior do Nordeste já no século XVII. Couro, artefatos de couro, feijão, arroz, farinha, carne de charque, cachaça e produtos primários. O Brasil conseguiu montar uma economia colonial dinâmica, cuja taxa de crescimento era maior do que a economia portuguesa. A moeda oficial era a de Portugal, o real. Contado em mil réis, cruzado, pataca, tostão, vintém. Um real não valia meia pataca, nem um tostão. Mas nenhuma moeda era muito usada por aqui. A moeda que circulava no Brasil era a prata cunhada em Potosí. Você tinha no século XVII o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, tem uma capela dos prateiros. E era um dos lugares onde se guardava a prata. A Santa Casa de Salvador, que é o equivalente, vamos dizer, o banco da época, que financiava a produção de açúcar, emprestava dinheiro, recebia dinheiro. Basicamente, essa era a instituição financeira da época. As pessoas não tinham moeda para fazer trocas. As pessoas, quando recebiam a moeda, o ouro e tal, eles guardavam e preferiam usar o escambo, a troca. Trocas físicas, escambo mesmo. Trocavam carne de charca por açúcar. Na ausência de moeda de papel, as liquidações são todas feitas de palavra e a palavra é cumprida. O fiado é a mais ubíqua, a mais extensa instituição econômica criada no Brasil. Essa é a base real sobre a qual se constrói capitalismo no Brasil. Dinheiro mal passava pelas mãos do povo. Sem moeda, não havia imposto, a não ser sobre o ouro encontrado. Para poder circular, ele devia passar pela casa de fundição. Só depois de cobrado um quinto, a barra recebia o selo real. Foi assim que surgiu a expressão quinto dos infernos. O quinto era a forma mais prática de você cobrar imposto. E esse imposto, em 1580, mudou de mãos. A Espanha dominou Portugal, criando a União Ibérica. O maior interesse espanhol no Brasil eram os engenhos. Existiam 300 deles em Pernambuco e na Bahia. Além de alguns nas capitanias do Rio de Janeiro e São Vicente. Sob o domínio espanhol, o ciclo da cana chegou ao seu ápice. Em 1600, Inglaterra e França começaram a fundar suas colônias na América do Norte. Mas a colonização lá foi muito diferente daqui. Nosso atraso em relação aos Estados Unidos é um atraso derivado da colonização. Nos Estados Unidos, se fez o que se chamou de colônia de povoamento. Que replicou a sociedade, a cultura da Inglaterra, que era o país mais avançado que havia naquela época. Vinham pessoas, colonos, para ocupar a terra, para plantar, para produzir. Que eram que os empreendedores se independentizaram da coroa. Enquanto que os colonizadores espanhóis e portugueses, nem 5% traziam suas esposas. Porque não tinham nenhuma intenção de aqui ficar. Era um espírito muito predador de desfrute e de exploração dos recursos naturais do Brasil colônia para rápido enriquecimento. Encontrar o paraíso, desfrutar do paraíso, enriquecer o mais rapidamente possível para poder voltar para a metrópole. Nossa casa aqui, começamos com capitanias hereditárias dominadas por colônia. A presença estatal sempre foi muito mais marcada no Brasil. O Brasil virou o objeto de uma grande empresa mercantil. Então, era preciso grandes plantações, de café, de açúcar, mão de obra baratinha, pouco valor adicionado. Assim nasceu o Brasil. Portanto, é um país que nasceu pobre nesse aspecto. Diferente dos Estados Unidos, Argentina, Austrália, para onde foram poucos imigrantes qualificados, fazendo uma lavoura de alto valor adicionado. São países que nascem ricos. Porque os ingleses já tinham uma visão institucional distinta da dos portugueses. Os Estados Unidos tiveram universidade em 1600 e pouco. Na América Hispânica tinha 30 universidades, a primeira delas de 1538. Os portugueses nunca criaram universidade no Brasil. Mesmo tendo colônias, nenhum país superava a Espanha, que tinha uma vantagem imbatível, ouro. Naquela época prevalecia uma ideia de que a riqueza provinha do acúmulo de metais preciosos. Os países que tiveram acesso a essa riqueza foram muito prósperos. Daí nasceu a ideia de que um país poderia ficar rico se ele fosse capaz de exportar mais do que importava e, com isso, acumulava metais preciosos, porque as contas entre os países eram acertadas em ouro e prata, mais em ouro do que em prata. Em breve, se veria que só a riqueza não sustenta a hegemonia de um país. O que poderia valer mais do que o ouro? O que seria mais forte do que a invencível armada espanhola? O que poderia fazer a Espanha, a nação mais rica do mundo, perder sua hegemonia? Tanto Portugal quanto Espanha não tiveram, não criaram mecanismos que transformassem essa riqueza momentânea num processo de enriquecimento mais sustentado à sociedade. Não adianta só ser rico do ponto de vista de ter acesso a metais preciosos. O desenvolvimento é algo muito mais complexo. Eu diria que a Inglaterra foi extremamente bem-sucedida em construir instituições favoráveis ao capitalismo. A Revolução Gloriosa de 1688 é de uma importância fundamental. Era o parlamento agora que decidia sobre a aprovação de leis. E o rei perdeu também o poder de demitir juízes. Isso criou as raízes do que viria a ser o judiciário independente. Estão também aí as raízes do que viria a ser a teoria da separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. E os três podem questionar uns aos outros. Além de fazer essas reformas institucionais, a Inglaterra aumentava seu poder nas colônias e no mundo. Tinha uma lei de navegação que ele dava exclusividade no transporte de mercadorias da Inglaterra e para a Inglaterra. Era a lei de navegação. Com ela, a Inglaterra virou a dona absoluta dos mares e se firmava como a maior potência mundial. O Brasil estava a um oceano e a séculos de distância. Com o fim da União Ibérica e do ciclo da cana, era cada vez mais urgente encontrar uma alternativa ao açúcar. Desde 1600, os bandeirantes procuravam riquezas no interior. Buscavam ouro e prata, mas só encontraram as chamadas ervas do sertão, como Guaraná e Castanha do Pará. Depois de um século de entradas e bandeiras, finalmente encontraram ouro e diamantes. Por isso, a região seria chamada de Minas Gerais. Durante o século XVIII, metade da produção mundial de ouro e diamantes saía do Brasil. Quem descobria ouro tinha dinheiro, comprava dinheiro, e tudo isso gerou mercado interno. É só ver que onde teve ouro, teve uma vila colonial rica, vila rica, cujo nome era esse, tinha orquestra, ópera, um monte de igrejas, umas procissões, enfim, uma sofisticada vida social, portanto, mercado em volta. A fase extrativista mesmo do ouro que foi, ela só durou 50 anos entre a entrada e a saída e só serviu para consolidar a aliança da Inglaterra com Portugal. O Brasil estava preso ao pacto colonial. Tudo aquilo que era produzido precisava passar para Portugal. E tudo aquilo que era consumido vinha de Portugal. Todo o ouro, por exemplo, que era retirado de Minas Gerais, de Goiás, ele tinha que ser levado a Portugal, né? Portugal é quem detinha o comércio, o monopólio do comércio com o Brasil. Mas, na realidade, o que ocorria é que Portugal, muito cedo, passou a ter uma dependência grande da Inglaterra. As mercadorias que vinham, chegavam a Portugal, eram distribuídas para outros países da Europa sob controle dos ingleses. Com a descoberta do ouro, foi fundada em Salvador, a capital da colônia, a primeira casa da moeda no Brasil. E aí ocorre uma grande corrida para o Brasil. A população brasileira, que até o final do século XVII era de apenas 300 mil habitantes, ela multiplica dez vezes durante o século XVIII. Só de escravos entraram no Brasil mais de um milhão de cativos africanos para trabalhar nas minas de ouro e diamante. O produto escravo, no final do século XVIII, ele era a principal atividade econômica do Brasil. Foi mais importante do que o grande latifúndio. Para você ter uma ideia, o Brasil foi o maior entreposto negreiro das Américas. O controle do tráfego de escravos era feito no Brasil. Os grandes empresários, os grandes investidores de Salvador, do Rio de Janeiro, eram traficantes de escravos. O Rio de Janeiro se tornou o centro do comércio de escravos no Brasil. E os lucros ficavam dentro do setor interno da economia colonial. Não eram mandados para fora. O Rio de Janeiro se transformava no centro econômico da colônia. E quando o Brasil se tornou o vice-reino, a cidade passou a ser a capital. No velho continente, Londres havia se tornado o importante centro do iluminismo, que renovou a maneira de pensar e de sentir. Da ciência às artes e à literatura, do sistema político ao pensamento filosófico, o mundo vivia uma intensa transformação, que se refletiria também na economia. Os grandes pais da moderna economia, no sentido do pensamento econômico, são expoentes da filosofia iluminista. Tornaram o pensamento econômico um instrumento a serviço do desenvolvimento e do progresso. A ideia de riqueza que está na nossa cabeça é basicamente aquela que o Adam Smith definiu, que é você pegar um bem da natureza, deixar uma marca do trabalho nele, e você vende esse objeto como mercadoria. Isso é um pressuposto maior de toda a economia capitalista e, diga-se de passagem, das ideias do Marx e do socialismo. E o capitalismo ganhava novos contornos com a Revolução Industrial. No final do século XVIII, a Inglaterra reinventou os meios de produção. Até então, toda a capacidade humana de produção estava baseada na força física dos braços das pessoas, em alguns engenhos precários, como rodas d'água e moinhas de vento, ou o uso de alguns animais, como bois, para puxar arados, e não muito mais que isso. Então, houve uma extraordinária mobilização de conhecimento e de pesquisa em prol do desenvolvimento econômico. A humanidade conquistou uma nova e poderosíssima fonte de energia, que foi o carvão mineral. Com o uso das máquinas a vapor, a Inglaterra cria uma escala exponencial de produção de bens e mercadorias. A produção começou a se tornar cada vez mais eficiente. É o início da produção em massa, em recintos organizados. Se agilizaram muito os meios de transporte, se integrou a economia mundial, graças ao barateamento do transporte, com a ferrovia, com os navios movidos à máquina a vapor. E, além disso, a Inglaterra tinha um amplo, vasto espaço colonial, da qual ela se valeu para garantir a sua industrialização. A Revolução Industrial estimulou a urbanização e ampliou a riqueza no mundo. A renda per capita, nos 3 mil anos anteriores ao século XVIII, esteve praticamente estagnada. Com a Revolução Industrial, ocorre o que alguns estudiores chamam a grande divergência. Mesmo com tanto dinheiro e poder, a Inglaterra não conseguiria impedir a independência americana. A Inglaterra achava que tinha o direito de tributar os colonos americanos, e os colonos, a rigor, não aceitaram isso. E é daí que começa o processo de revolta que levaria à guerra de independência. Treze anos depois, foi a vez dos franceses se insurgirem. A Revolução Francesa, ela tem origem no empobrecimento da população, no surgimento de ideias novas sobre participação, sobre liberdade, as ideias de contrato social. Os revolucionários cortaram a cabeça da monarquia e repartiram terras da nobreza e da igreja. No Brasil, no mesmo ano, Tiradentes era preso, dando fim à Conjuração Mineira. A Inconfidência Mineira, ela tem inspiração na Revolução Americana, e isso assustou ainda mais os donos do poder em Portugal. A colonização portuguesa, ela tinha como pressuposto deixar o Brasil num estado de pouco desenvolvimento em termos econômicos. Havia uma política deliberada de impedir que os brasileiros tivessem consciência do alfabeto. A corte interessava manter uma população inculta. Manter o Brasil analfabeto, cativo, isolado e proibido. Sem capacidade de mobilizar-se, de se articular. Porque essa era uma forma de manter o Brasil sob controle da monarquia portuguesa. Não existiam universidades, não existiam bibliotecas. As escolas eram raras e isoladas, era proibido imprimir livros e jornais. Havia duas instâncias de censura. Era proibido construir estradas, a não ser aquelas oficialmente autorizadas pela Coroa Real. Havia uma situação de monopólio mesmo de Portugal em relação ao Brasil e uma restrição muito grande às atividades econômicas aqui. Eram proibidas as manufaturas, com a desculpa de proteger o monopólio português. Proibição bastante teórica. No interior, no século XVII, nunca apareceu um fiscal porque o governo nunca apareceu lá. Então... E na capital, a diferença social ficava mais evidente. O Brasil tinha uma pequena elite portuguesa brasileira. Uma população de proprietários de terra, normalmente vinculados à metrópole, à coroa portuguesa. que estudava em Coimbra, formada em Direito e que ocupava os postos mais importantes da administração colonial. Mas a imensa maioria da população brasileira era pobre, escrava, analfabeta, isolada no território. E você tinha toda uma população flutuante, que era a nossa exígua classe média de pessoas que prestavam serviços para essa economia agrário-exportadora. Isso prevaleceu no Brasil durante muitos séculos. Então, eu diria que, até o final do século XVIII, para a imensa maioria da população brasileira, o país não era muito diferente daquele que o Cabral encontrou em 1500. Um país muito simplório, de economia muito rudimentar. Sem heróis, sem esperanças, sem dinheiro. No final do século XVIII, os brasileiros não tinham grandes expectativas. O acaso, porém, trazia coroas na manga. Quem lançava a sorte era o general francês Napoleão Bonaparte, que expandia os domínios da França. Ventos agressivos sopravam a corte portuguesa ao sul. O destino era incerto, mas se chamava Brasil. Qual seria a fortuna dos brasileiros? Qual seria algunos printem70? Apoia Brasil. Apoia Brasil. Apoia Brasil. Cient längta alguns flutënija. Cienter esperançado que o Brasil都有. Troem После 3 de обратila. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto